Se eu fosse ser opositivo, votaria em mim? Se nós fôssemos ser opositivos, ia ver-nos ao teatro? Se eu fosse ser opositivo, jogaria num grande clube? Se eu fosse ser opositivo, será que me ouvia? Se eu fosse ser opositivo, será que os amigos continuariam ao meu lado? Se eu fosse ser opositivo, brincarias comigo? Se eu fosse ser opositivo, será que me recebiam num ar? Se eu fosse ser opositivo, mudaria a sua opinião sobre mim como político? Se eu fosse ser opositiva, não poderia ser mãe?